São Paulo e Ceará daqui a pouco na Band News FM, a expectativa para o jogo de hoje, São Paulo já já entra em campo, o Ceará também, boa noite Fábio França! Boa noite Marcelo, boa noite também para o ouvinte ligado, ligada na Band News FM, espera um grande jogo, porque o Ceará briga, como você disse, por uma vaga em um torneio internacional, seja a Libertadores, seja a Copa Sul-Americana, que está ali muito mais perto do Ceará nesse momento, e do lado do São Paulo, uma mudança de treinador que dá aquela chacoalhada no elenco, aliás, não precisava nem mudar o treinador para esse elenco do São Paulo, que sofreu uma chacoalhada, a Aline disse aí, o São Paulo venceu a última vez, no fim do ano passado, eu não tinha nem entrado em férias, passei 30 dias em férias, voltei e o São Paulo não ganhou! E o São Paulo entrou em férias também, junto com você! Ah, tá explicado então, muito férias! Aí, torcedor São Paulino, Fábio França saiu de férias, o time não venceu, agora ele voltou, hein? Tô voltando hoje, vamos ver, brincadeiras à parte, espera um grande jogo, porque os dois times têm bons motivos para, pelo menos, fazer a bola rolar bem no estádio do Morumbi.